Música Novo ministro da cidade, Zagnaldo Ribeiro, toma posse. E ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irini Lopes, deixa o governo. E você vai ver também. Leilão dos aeroportos de Cumbica, Guarulhos e Brasília supera expectativas. De novo, o país deu uma demonstração, que é um ambiente seguro para investimento. Não só para os nossos investidores internos, mas também para investidores de outros países. Divulgadas mudanças nas regras para a declaração do imposto de renda para este ano. O contribuinte vai poder baixar o programa para preenchimento da declaração do imposto de renda a partir de 24 de fevereiro. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. As empresas nacionais e estrangeiras vão desembolsar R$ 24,5 bilhões para assumir o controle de três aeroportos brasileiros. O de Brasília, o de Viracopos em Campinas e o de Guarulhos em São Paulo. O valor foi arrecadado hoje durante um leilão. Juntos, esses três aeroportos operam 30% dos passageiros e 19% das aeronaves do sistema brasileiro. Uma disputa rápida e acirrada. Em menos de três horas estava encerrado o leilão de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos em Campinas. O valor total de arrecadação inicial ficou em R$ 24,5 bilhões, quase cinco vezes maior que o valor mínimo definido pelo governo. Continuamos, obviamente, com uma sinalização muito positiva do país, de que é um local em que os investimentos são seguros e são rentáveis. Porque ninguém dá um lance que não seja adequado à sua expectativa de resultado. Jamais saberemos qual é exatamente o negócio, o seu retorno. Mas sabemos que, de novo, o país deu uma demonstração de que é um ambiente seguro para investimentos, não só para os nossos investidores internos, mas também para investidores de outros países. Em Guarulhos, o consórcio vencedor foi o Inverpar, com um lance de R$ 16,2 bilhões, 373% acima do valor mínimo definido pelo governo. A concessão será de 20 anos. O aeroporto de Brasília ficou com um consórcio Inframérica, com a parceria de uma empresa argentina. O lance foi de R$ 4,5 bilhões, 673% acima do valor inicial. A concessão será de 25 anos. Já o aeroporto de Viracopos será administrado pelo consórcio Aeroportos Brasil, que ganhou o leilão com o lance de R$ 3,8 bilhões, 159% acima do mínimo exigido pelo governo. O consórcio terá como sócia uma empresa francesa. Viracopos tem a concessão mais longa, 30 anos. Todas as concessões são prorrogáveis uma única vez, por no mínimo cinco anos. A previsão é de que os contratos sejam assinados até maio, quando inicia um processo de transição na administração dos aeroportos. As três empresas vencedoras do leilão vão ser responsáveis pela ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos. Com a concessão, o governo quer acelerar a execução das obras necessárias à melhoria do atendimento pelo transporte aéreo. O contrato determina, por exemplo, que reformas prioritárias vão ter que ser concluídas até a Copa do Mundo de 2014. Com a concessão dos três aeroportos, o setor privado passa a ter 51% de participação na sociedade com o governo. A Infraero, a empresa pública federal, detém os outros 49%. As empresas vencedoras do leilão vão operar todas as partes do aeroporto, exceto a torre de controle. A concessão é de pista, pátio e terminal. Na verdade, toda a área da portuária fica sobre a responsabilidade do concessionário privado, que ele vai ter que fazer as obras, os investimentos e também fazer a operação e manutenção disso tudo. Só não está dentro da concessão a torre, que continua sendo operada pelo Departamento de Controle de Tráfego Aéreo. Juntos, os aeroportos de Brasília, Viracopos em Campinas e Guarulhos em São Paulo respondem por 30% da movimentação dos passageiros no país, que esperam melhorias. O passageiro espera sempre um bom atendimento, melhor treinamento nos funcionários, espera que respostas para os seus problemas. Eu acho que atendimento, as pessoas têm que entender que hoje o aeroporto não é mais um lugar de elite, é um lugar popular. Eu acho que a praça de alimentação e o estacionamento também, porque é muito pequeno, né, então sempre a gente tem que pôr no privado, né, pagar, e eu acho que o preço que eles cobram é muito caro. O usuário pode esperar melhores investimentos de uma forma mais rápida, o aeroporto mais voltado a atender mais rapidamente os anseios dos usuários, né, e o aumento de capacidade. Toda vez que você tem um aumento de capacidade no aeroporto, você permite que tenha mais voos, mais voos significa mais concorrência. Então, com o aumento da capacidade dos aeroportos, a gente espera que haja uma maior concorrência entre as empresas e que tenha mais oferta de voo para os passageiros. O prazo de concessão dos três aeroportos varia de 20 a 30 anos, mas pelo contrato, reformas prioritárias devem ser concluídas até a Copa do Mundo de 2014, senão as empresas pagam multa. A ANAC vai fiscalizar as obras e garante que não haverá cancelamento de voos e nem aumento de tarifas para os passageiros por causa das mudanças. A ANAC continua fiscalizando absolutamente tudo nesse aeroporto, então a execução do contrato de concessão, a gente vai fiscalizar, se ele está realmente cumprindo as obrigações que ele pactuou com o processo de concessão. As concessões não aumentam as tarifas aeroportuárias, inclusive os aumentos das tarifas aeroportuárias que nós divulgamos essa semana para a Infraero não se aplicam para essas tarifas dos contratos de concessão. A presidenta Dilma Rousseff disse que a próxima etapa é a administração eficiente dos três aeroportos. Com o valor recebido pela participação nas ações, a Infraero pretende fazer investimentos nos outros 63 aeroportos que operam no país, beneficiando toda a rede. 3.200 homens das Forças Armadas, da Força Nacional e da Polícia Federal reforçam o patrulhamento em Salvador, capital da Bahia, e nas cidades de Feira de Santana, Barreiras, Paulo Afonso e Ilhéus, por autorização do governo federal. Homens do Exército cercaram hoje a Assembleia Legislativa da Bahia para garantir que a Polícia Federal cumpra 11 mandados de prisão contra policiais militares grevistas que ocupam a casa desde a semana passada. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que atos ilegais praticados pelos policiais militares baianos em greve vão ser investigados e enviados ao Ministério Público. Começa no dia 1º de março o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. O contribuinte deve prestar as informações pela internet. Quem quiser adiantar o preenchimento pode baixar o programa a partir de 24 de fevereiro. Deve apresentar a Declaração do Imposto de Renda à pessoa física que recebeu em 2011 mais de R$ 23.499,15 ou rendimentos não tributáveis superiores a R$ 40.000. A Receita Federal espera receber dentro do prazo R$ 25 milhões de declarações. A novidade neste ano é que o contribuinte vai poder baixar o programa para preenchimento da Declaração do Imposto de Renda a partir de 24 de fevereiro. Ele pode, antes do dia 1º de março, ter a cópia do programa. Isso dilui a necessidade de acesso ao site em mais dias. Tem muitos contribuintes que pretendem entregar a sua declaração já no primeiro dia da entrega e tem havido grande acesso ao site da Receita Federal para a baixa do programa. Portanto, a Receita Federal este ano vai disponibilizar o programa com um período de antecedência. O prazo para apresentar a Declaração é de 1º de março a 30 de abril. Quem tem imposto a pagar pode pagar o tributo dividido em oito cotas, sendo a primeira vencendo em 30 de abril do ano 2012. E quem tem imposto a restituir, a Receita Federal anualmente fixa um cronograma de liberação dos lotes e o primeiro lote tem previsão para liberação em junho de 2012. Outra novidade neste ano é que empresas que fizerem doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente até 30 de abril vão poder deduzir as doações ainda em 2012. As declarações do imposto de renda devem ser entregues pela internet ou nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. A multa por atraso na entrega da declaração após o prazo é de R$ 165,74 e de 1% ao mês para quem tiver imposto a pagar. As empresas e bancos precisam entregar comprovantes de rendimentos para o trabalhador até o dia 29 de fevereiro. O mesmo vale para os planos de saúde com relação aos valores pagos. E a partir de hoje o Banco Central começa a receber a declaração de capitais brasileiros no exterior relativa ao ano de 2011. Estão obrigadas a prestar as informações todas as pessoas físicas e jurídicas residentes no país que detinham no exterior valor igual ou superior a US$ 100 mil em 31 de dezembro do ano passado. As declarações devem ser entregues até o dia 5 de abril. Todos os detalhes estão no site do Banco Central do Brasil. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço positivo do mercado de trabalho no Brasil em 2011 com aumento de emprego e da renda. Dilma destacou que os setores de serviços, comércio e da construção civil foram os que mais geraram emprego. Ela disse ainda que o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, vai oferecer mais de um milhão de vagas para cursos técnicos. Criamos quase 2 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado. O desemprego no Brasil atingiu o nível mais baixo dos últimos 10 anos e chegou em dezembro a 4,7%, um recorde histórico. Esses resultados são muito positivos, principalmente quando a gente observa o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, onde uma séria crise econômica gerou estagnação e desemprego. No Brasil, conseguimos aumentar as contratações e a renda dos trabalhadores. Isso só foi possível porque fortalecemos nosso mercado interno. Com investimento, criação de emprego e distribuição de renda, estamos transformando o Brasil em um país de classe média. Vamos oferecer, em 2012, mais de 1 milhão e 160 mil vagas em cursos de qualificação nas áreas de construção civil, informática, mecânica, turismo, auxiliar de enfermagem e muitas outras áreas. Eles serão realizados em parceria com o Senai, o Senac e as Escolas Técnicas Federais, que têm experiência na oferta de cursos de qualificação de boa qualidade. E acabou agora há pouco, no Ministério das Cidades, a transmissão de cargo do ministro Mário Negromonte para o atual ministro Agnaldo Ribeiro. O repórter Adilson Mastelari acompanhou a cerimônia e tem ao vivo as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Terminou agora há pouco a cerimônia de transmissão de cargo aqui no Ministério das Cidades. As autoridades que estavam aqui no auditório já deixaram o local. O ex-ministro Mário Negromonte passou o cargo agora para o novo ministro Agnaldo Ribeiro. Negromonte disse que sai tranquilo do ministério e que agora volta para a Câmara Federal, onde vai continuar apoiando o governo. E o novo ministro Agnaldo Ribeiro disse que seu maior compromisso será o trabalho, principalmente com as prioridades do governo federal. Mais cedo, eu estive no Palácio do Planalto e acompanhei a posse do ministro no Palácio do Planalto. O Salão Oeste do Palácio do Planalto ficou lotado para a cerimônia de posse do novo ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. O ex-ministro Mário Negromonte disse que foi transparente em sua gestão e fez um resumo de seu trabalho no ministério. Dedicamos ao programa Minha Casa Minha Vida, que esse ano a senhora vai entregar a chave da casa número 1 milhão. No setor de mobilidade urbana, já em fevereiro, Vossa Excelência irá assinar a seleção dos 24 municípios contemplados pelo Pacto Mobilidade Grande Cidade. O novo ministro das cidades tem 42 anos, é paraibano e deputado federal. Na Câmara, integrou as Comissões de Finanças e Tributação de Minas e Energia e foi suplente da Comissão Especial de Reforma Política e no Conselho de Ética. É formado em Engenharia Civil, com pós-graduação em Administração. Agnaldo Ribeiro destacou que as prioridades vão ser o foco de sua gestão. Gestão será o nosso foco. Gestão será a nossa diretriz. Gestão será a minha maior missão no Ministério das Cidades. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Ministério das Cidades é um dos mais importantes do governo pelo seu papel estratégico por causa da relação da união com os estados e municípios. Disse também que é uma pasta de muitos desafios e, entre os principais, é dar andamento ao programa Minha Casa Minha Vida. Estará sob sua gestão Minha Casa Minha Vida, o maior e mais importante programa de construção de moradias da história recente do Brasil. O ministro terá a parceria de todo o governo e continuaremos juntos a ser obstinados na execução eficiente desse programa. Porque, como eu disse, ele é a nossa estratégia central de garantia que as famílias de baixa renda conquistem o sonho da casa própria. E a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, deixa o cargo. A informação foi confirmada pelo governo agora à tarde. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. A Presidência da República divulgou uma nota confirmando a saída de Irine Lopes da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A nova ministra-chefe da pasta é Eleonora Menicute de Oliveira, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, socióloga e também tem pós-doutorado em Saúde e Trabalho das Mulheres. Na nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu pelos serviços prestados por Irine Lopes e desejou sucesso à nova ministra. Voltamos ao estúdio. Estão abertas as inscrições de projetos para receber recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde 2007, quando foi regulamentada, a lei já disponibilizou cerca de 430 milhões de reais para projetos esportivos em todo o país. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o presidente da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O prazo para inscrições vai até 15 de setembro. Nesse ano, o Ministério do Esporte espera aumentar as propostas recebidas pelas regiões Norte e Nordeste. Por que o Ministério tem essa previsão? Olha, o número de projetos apresentados vem crescendo ano a ano e a gente tem feito um esforço para ampliar os projetos apresentados, principalmente do Norte e do Nordeste brasileiro. A gente recebe muitos projetos do Sudeste, a gente já tem projetos aprovados que vão acontecer no Norte e no Nordeste, mas a gente quer ampliar a participação dessas regiões nos projetos apresentados aqui na Lei de Incentivo ao Esporte. Agora, quem pode receber, que projetos podem receber recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e como funciona esse incentivo? Olha, a lei é muito ampla. Podem apresentar projetos de esporte educacional, de esporte de participação, de alto rendimento, treinamento de atletas e até construções de equipamentos esportivos podem ser apresentados com recursos da lei. Para apresentar um projeto é muito simples. Basta entrar no site do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br, tem um link lá, Lei de Incentivo ao Esporte. Entra no link, se cadastra, apresenta o seu projeto, ao final imprime o projeto, assina e envia para a gente, que o Ministério, como uma comissão técnica de avaliação de projetos, vai avaliar esse projeto e ele aprovado, será publicado o benefício fiscal no Diário Oficial da União. Há uma estimativa de valores, de quanto é arrecadado por meio dessa lei? Olha, até o momento, mais de 500 milhões de reais já foram investidos em projetos esportivos no Brasil inteiro, com recursos destinados pelas empresas com base nesse incentivo fiscal concedido pelo governo brasileiro. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que mais informações sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, no site do Ministério do Esporte. Renata. Obrigada, Priscila. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitou hoje o estádio Arena das Dunas, em Natal. Junto com a prefeita da capital e a governadora do Rio Grande do Norte, o ministro acompanhou a concretagem do primeiro pilar da obra. A previsão é de que os 800 pilares necessários para a construção do novo estádio sejam concluídos nos próximos nove meses. O Arena das Dunas é um dos 12 estádios que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. Regras mais rigorosas para a lavagem das roupas utilizadas em hospitais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer reduzir o risco de transmissão de doenças e divulga normas para a lavagem de roupas. A nova norma determina, por exemplo, como deve ser feito o transporte interno e externo dessas roupas. A Anvisa padroniza o sistema de higienização das roupas de uso hospitalar para evitar a contaminação, transmissão de doenças adquiridas dentro das unidades de saúde. As empresas terceirizadas devem agora adotar o sistema de lavagem de barreira, que utiliza máquinas industriais com temperaturas adequadas. O principal é o foco no processo de trabalho. A gente não se preocupou muito em estabelecer as estruturas físicas como devem ser, mas sim como deve ser esse processo para evitar contaminação cruzada, fluxo cruzado da roupa suja com a roupa limpa, o funcionário que mexe com a roupa suja, para que ele possa mexer com a roupa limpa, se for o mesmo servidor ele tem que tomar banho, ele tem que trocar a roupa, então o carrinho que é utilizado ele tem que ser higienizado entre a troca da roupa suja para a troca da roupa limpa, pode ser utilizado o mesmo carrinho, mas ele tem que ser lavado, então tudo isso fica estabelecido na norma para melhorar a qualidade mesmo dessa parte da higienização das roupas. Este hospital público do Distrito Federal já utiliza o processo de lavagem com barreira. A roupa usada chega e é separada por grau de sujeira. As roupas com sangue levam mais tempo no processo de serilização e limpeza. Depois ela segue para outra etapa, onde é centrifugada, secada e encaminhada para essa espécie de prancha de passar. E então é dobrada e dividida em kits para reutilização. Ao deixar a lavanderia, a roupa segue um caminho com todos os cuidados para evitar a contaminação até a área de uso. Aqui são lavadas por dia cerca de 3 toneladas de roupas dentro do sistema de barreira. Há uma temperatura de 70 graus centígrados, como determina a norma da Anvisa. O ponto que é importante e que tem que ficar muito claro é que o sistema de saúde no Brasil, pela própria regulamentação da lei do SUS, pela própria Constituição, ele é descentralizado. Então, apesar do órgão central, que é a Anvisa, fazer as normas, que normalmente também não são feitas sozinhas, é feita toda uma discussão com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, quem aplica essa norma, quem vai avaliar a aplicabilidade e a aplicação dessa norma, são as vigilâncias sanitárias locais. Não é a Anvisa. Nenhum serviço, nenhuma lavanderia tem que procurar a Anvisa para se regularizar. É o órgão sanitário local, do estado ou do município. E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri